Alô galera, maravilha, aqui é o Mato Grosso, gente, é um honro estar aqui com vocês, poder cantar ao lado de Guilherme Santiago, olha a homenagem que esses meninos estão fazendo pra gente, obrigado Guilherme Santiago, vamos cantar rapaz, vamos cantar. Ah, como quero te encontrar novamente, estou sozinho procurando você, ah, como quero te abraçar montamente, olhar dentro dos teus olhos e dizer O tempo passa, cai a noite e o dia vem, tento ouvir, mas não dá pra esconder, ai eu sairei nas noites da graça do céu, Tomei teu beijo, tomei teu beijo, mas não vem, me enganou Tentei de esquecer, maldei, pensei que fosse mais forte que esse amor, Oh, minha paixão, eu aprendo, seu ser, Como mais que eu queira disfarçar um peito de Deus, O meu coração se deve aceitar, O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites, para as forças No meio que eu vejo, lá me vejo E me enxergo Tentente esquecer Tente esquecer Pensei que fosse Por minha paixão Por mais que eu queira disfarçar Por que sou Por meu Me nega aceitar Passo tempo eu não esqueço de te amar Passo tempo eu não esqueço de te amar Valeu galera Valeu Guilherme Santiago Quem gostou Quem gostou vai barulhar Que gostou Que gostou Que gostou Que gostou Que gostou Melça a boca na minha e me deixa pra lá Qual o seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha Qual o seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer Quero somir na saudade, somar no vencer da vida solitão Agora essa felicidade, amor, liberdade, desejo, paixão Eu não quero regressar, chegar no vencer, a noite eu me ensino Quero ser que eu te dar pra o meu amor Quero ser que eu te dar pra o meu amor Melça a boca na minha e me deixa pra lá Qual o seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha Qual o seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha e me deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha e me deixa eu te dar prazer Qual o seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha e me deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha e me deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha e me deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha e me deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha e me deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha e me deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha e me deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha e me deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha e me deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha e me deixa eu te dar prazer Melça a boca na minha e me deixa eu te dar prazer MENSA BOCA NA MIA MENSA BOCA NA MIA